Então a primeira frase é uma frase em que eu chego, cumprimento a pessoa com quem eu vou falar, me apresento para essa pessoa, como que eu vou me apresentar? Usando duas formas típicas de apresentação, dizendo o meu nome e dizendo a minha nacionalidade. E é óbvio que aqui tem um ponto importante também, é que eu crio uma ponte com essa pessoa. Não basta simplesmente eu chegar, imagina que chato eu chegar em uma situação e falar assim, Oi, tudo bem? Eu sou a Elisa, sou brasileira. E aí não falo mais nada, aí tipo a outra pessoa vai falar, tá, e? O que que tem isso? Então eu preciso criar pontes, criar gatilhos que façam com que a pessoa que está na minha frente vai me responder. Disso se trata você ser fluente no idioma, quando você se sente à vontade para fazer esse tipo de coisa, né? Então a primeira frase aqui, bonjour, je m'appelle, e aí no meu caso eu completaria com Elisa, bonjour, je m'appelle Elisa, je suis brésilienne, no meu caso seria o segundo, porque seria o feminino, então eu colocaria com esse e ao final, e aí eu pergunto, e vous? Vamos miuçar essa frase aqui. Primeira parte, eu estou cumprimentando a pessoa. A forma mais comum de você cumprimentar alguém em francês, é sim você usar o bonjour. Bonjour significa bom dia. Lembrando que o bom dia, ele vai ser usado desde manhã até aproximadamente umas seis ou sete da noite. Por exemplo, agora são seis e onze, ainda está de dia, então na França a gente ainda falaria bonjour, tá? É até umas sete horas da noite. Aqui no Brasil, em geral, a gente já mudaria para o boa noite, a gente também tem a diferença entre bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tem essa diferença cultural aqui, para a gente começar. Então, ponto aqui para a gente reter, em francês a gente vai usar o bonjour o dia todo, desde manhã até o final da tarde. Então não tem bom dia e boa tarde, tá? A gente usa uma única palavra que é o bonjour, por isso ela vira uma palavra essencial, porque na maior parte das horas do dia você vai usar essa palavra. Se não for o bonjour, você pode mudar para o bonsoir, que significa boa noite. Então, beleza, cheguei e cumprimentei, bonjour ou bonsoir. Aí eu me apresento, je m'appelle, je m'appelle, repete aí comigo, porque o outro ponto importante de você saber é que a gente não aprende francês. Francês não se aprende, francês se ativa. E o que a Elisa quer dizer com francês não se aprende, francês se ativa? Não adianta nada você assistir uma aula e não repetir nada, mesmo que seja baixinho, quase que para você, bem baixinho que ninguém vai conseguir ouvir. Se você não repete nunca, você não está criando a sua capacidade de realmente se comunicar em francês. Eu preciso que você entenda que o francês, aprendizado de um idioma, ele é um aprendizado ativo. Quanto mais eu me coloco em prática, mais eu desenvolvo aquelas competências. Não se trata de você colecionar informações, mas sim de você transformar informação em conhecimento. E para que eu consiga transformar informação em conhecimento, eu preciso colocar em prática aquilo que eu vejo. Enquanto eu não colocar em prática, aquilo vai continuar no plano das informações. E aí você faz o quê? Você vira um viciado ou uma viciada em informações. E fica procurando essas informações o tempo todo. Como se uma informação a mais fosse salvar o seu francês. E eu vou ser sincera com você. Não existe plano de salvamento da língua francesa através de uma coleção de informações. Então a nossa primeira frase, bonjour, forma de cumprimentar. Aí eu me apresento. Je m'appelle, e no meu caso, me chamo Elisa. Então eu vou falar je m'appelle Elisa. Presta atenção em um detalhe. Meu nome em português é Elisa. Então a gente tem o bonjour, bonjour, je m'appelle Elisa. E aí eu estava nessa parte aqui. Para mostrar para você como o meu nome em português é Elisa, Elisa. Digamos que a sílaba forte do meu nome em português é o I. Eu falo Elisa, Elisa. Se eu tivesse que fazer um gesto mostrando onde está a parte forte do meu nome, eu faço esse gesto na letra I. Elisa, Elisa, Elisa. Agora, se eu falo em francês o meu nome, a parte forte do meu nome não é o I, é o A. Por que que é o A? Porque é no final da palavra, quando ela termina com qualquer letra que não seja um E, o final da palavra vai ser o som forte, né? Qualquer letra não, qualquer vogal que não seja o E, é o final da palavra que vai ser o forte. Então no meu caso vai ser Elisa, Elisa. Para nomes próprios o E também não se fala. Não é que ele não se fala, é que a gente encurta tanto essa sílaba final com E que a gente praticamente não fala. Então, por exemplo, Giane fica Giana. Giana. O som final é no N, tá? Marícia, Maricia, Maricia. Então o A é o som forte do seu nome. Angelina, Angelina. Se terminar com I, com A, com O ou com U, a sílaba final é a forte. Se terminar com E, a consoante final, antes do E, é o último som que a gente vai escutar. Então Marlu se vira Marlus. Adriele vira Adrielle, tá? A gente não fala como se fosse um I no final. Essa é a lógica dos nomes em francês. E aí eu diria, por exemplo, Bonjour, je m'appelle Elisa. E aí, em seguida, eu vou me apresentar com a minha nacionalidade. É outra forma que eu tenho de me apresentar também. Vocês concordam comigo? Para eu falar a minha nacionalidade, o que eu preciso fazer? Eu vou falar Je suis. Je suis, eu sou, que é o verbo eu sou. Mas a nacionalidade, em geral, a maior parte das pessoas que me acompanham são brasileiras. Então eu vou usar a nacionalidade brasileira. E aí você vai falar Je suis Brésilien. Olha só, minha boca fica aberta. Brésilien, Brésilien. Se eu for um homem, se eu for uma mulher, eu vou pronunciar o N. E aí eu vou falar Brésilienne, Brésilienne, Brésilienne. Ponto importante dessa frase, bonjour ou bonsoir, questão cultural. Je m'appelle e o seu nome, a gente trabalhou pronúncia. Je suis Brésilien, je suis Brésilienne. Eu sou brasileiro, eu sou brasileira. Você vai usar a sua nacionalidade com a pronúncia específica que você quer do masculino ou do feminino. E aí, final dessa primeira frase é, com certeza, você precisa usar a expressãozinha é vous. É vous significa e você. No entanto, significa e você de uma forma mais formal. O que eu quero dizer que signifique de uma forma formal? É que em francês, quando eu falo com uma pessoa que eu não conheço, eu preciso mostrar respeito a essa pessoa usando esse pronome vous. Tá bom? Então, bonjour, je m'appelle Elisa, je suis franco-brésilienne, no meu caso, né? Eu sou franco-brasileira, mas vocês vão falar, je suis brésilienne ou brésilienne, dependendo se é feminino ou masculino, e terminar criando a ponte, forçando a pessoa a me responder alguma coisa. E aí eu digo, é vous, é vous e você. Beleza? 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 Obrigado.